Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje a nossa aventura é aqui no Mangue Pegando o nosso tiragosto Estou aqui com o meu pessoal aqui Da minha região, do meu povoado Essa aqui é Lu, minha amiga Estava em casa, já pensando Que eu ia tomar banho e relaxar Aí chegaram lá, eu vim aqui, ele ia para ir tirar caranguejo Eu disse, bora, que eu vou também E aí a gente está aqui pegando um tiragosto Para ir tomar uma, não é louco? Tomar uma agora de tarde, de sábado E aqui está o resultado, não é, Lu? Aqui todos, tem quatro, seis homens aqui Aí a gente não precisa estar pegando A gente está só juntando aqui Peraí, fica aí Tem um graúda aí? Olha essas bocas aqui, gente, não pode Não pode perder nenhuma Já tem uns trinta aqui Os homens estão todos espalhados por aí Pegando os caranguejos Olha o saco Já está aqui pelo meio E agora vamos buscar aqui um Pegou de onde tua família? Já quase está puxando Cada um está pegando para suas famílias E eu, como eu estou segurando o saco O Conem está ali tirando para a gente O Conem está tirando para mim, para Tico, para Lourenço e para ele Olha, o John tirou para a esposa dele Olha, está vendo? Não é só um não Olha, para o John surpreendeu Eu ouviu dois de vez Só para isso Está vendo como está caiato? Não é, menino Caiato ele Pegando C&A como está Quem tem, caranguejo? Quem tem? Olha, vai lá Olha Fêmea a gente vai soltar Olha para aqui gente O que ele ia fazer É pegar uma fêmea A gente pegou ele no flaga Solte a bichinha na natureza Foi Ele não sabe tirar Para enganar a gente O que ele tirou Tirou uma fêmea Mas veja Vai bichinha para a natureza Essa foi a plaga total Quem tem mais? Quem tem mais? Quem tem mais? Cadê esse? Boa As pernas grandes Não pode ficar isso Cadê ele? Deu buraco O Sandinho está dentro do buraco? Ele não Seu velho pode tirar Você vai filmar ele É A gente vai filmar ele Olha a fêmea Indo para a natureza Gente, olha Que lindo Tem um variador dentro do buraco A bichinha É, até um variador Tem aqui dentro do buraco Boa Isso é enorme Olha aí Olha lá O que que é isso? Espera aí Você está me dando O bicho do lado errado? Aí Não pegue Você vai ver Olha gente, olha Quando é assim É macho Ele tem uma calcinha Cadê a fêmea? Pega aí, John Essa fêmea Vou mostrar a diferença Daqui a pouco sai tudo aqui Obrigada E quando tem Essa cuecão aqui É fêmea Está vendo? Fêmea E macho Ó Aí a fêmea Vai para a natureza Para reproduzir Lá, meu Lá E o macho Vai para a panela Para a gente comer Corre, corre 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 Alô Muita flága Pegando cerveja Rapaz Vim com o mangue Pegando cerveja Gente Ei Gente, vocês tem coragem Fica para sair hidratante aqui agora Lanai Era bom se fosse o aliodízio Fica para sair hidratante aqui agora Era bom se fosse o aliodízio Gratar a pele Encontra os mosquitos É isso A gente ia lutar Vocês tem coragem De vir no mangue Meter as unhas de gel No mangue Para pegar caranguejo E ir para casa assim Com essa fartura Tem coragem? Porque a gente tem A gente é da luta Né, gente? Bora, paluca Quem tem mais? Papai, isso da postura Vem em um lugar confortável Quem tem? Ingrid, lugar confortável Está bem de casa Ei, tem um mosquito mesmo agora Está se tirando? Você está atrás de Para esse Bora compartilhar aí, gente O menino disse que ia fazer Uma reportagem com a emissora aí E aí, quem sabe Vocês não vêm Fazer para o mangue Fazer essa reportagem Ei, bora Está bom Está bom? Já dá o tiragosto Não tirou não? É porque agora Está tendo mosquito Ai Está tendo mosquito agora Perder o saco E eu tenho quase uns 50 caranguejos Não é não? E aí, meu óculos já não presta mais De terra Lama A gente está tendo que meter a mão, gente Dentro do buraco Como vocês viram Para tirar o caranguejo Está com três O meu, o de Lourenço E o dele Bora Bora para lá Reportagem, bora Vem Lá vai Não solte não Repare 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 É, Guiara É, Guiara É, Guiara Cadê? Chegamos Reportagem aqui Isso aqui não é fêmea não Cadê? Não é fêmea não Já está cismado ele Já veio cismado Não é fêmea não Você já garantiu já Você já garantiu Do seu esposo E do seu filho E o dele E o dele é pra ele Os gambes sumiram Cadê Coné, gente? Você está fazendo Coné? Estou com a boca dentro do buraco Cadê Coné? É Cadê? Cadê? Tem que passar pelo lado de lá É Ele está jogando Jogando o lamo em cima Para o caranguejo não andar Não tem força Vem lá, mãe Bora Bora, reportagem Tem uma reportagem Tem essa negra ficha Rapaz, não sou, mas É bandido Esse é bandido Ele sabe usar Esse é a casa do buraco branco Que conversa Que conversa A gente tira assim Pra passar pra ver Como é que a gente tira Esse daqui Quando sai em casa Não tem um pedaço de dedo O caranguejo Morde tudo É fêmea ou não? Não, esse aqui não Esse aqui é fogonete O fogonete O fogonete está cheio de tiro Lama por cima Um buraco grande ali É pra poder segurar um cava Vai botar lá Mas eu fiquei esquecido Incrédito Se logo agora Que eu procuro um gásinho bonzinho Pra sentar Tem que levantar E ela vem sentar Vai pegar a caranguejo E aqui tem um rabunho E você vai ficar em casa Aí outro, aí outro Ela é bem, meu pai Dá pra ir embora Que eu morro do meu amor Fiquei em casa Cadê? Aí Ó Ó Ó Ó Ele, ó Ih, então bora ali Reportagem Bora Muito macho Agora ele está cismado Aí dá pra minha família Pra família de tipo Pra família do Do gelo de edição Ele já pegou os dele, Conê Ó Ó Eu não sei Aí Eu não sei que ele Que ele queira comer dois Hum Ele Demitiu É É É Bora Ai 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 Ele pegou aqui já Viu Eu vou pegar Aí Você já viu Dentro de um buraco do caranguejo Pra trazer quatro de vez Eu nunca vi isso Ai 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 Mordeu Ai Ei Ei Essa aqui é fatura Fatura isso aqui Graças a Deus Ó Meu Deus Dá pra todo mundo Só passa a fome que é preguiçosa Ai Cris Graças a Deus Isso aqui é bom Pai Ai Ó o outro Tá com a bordão aí Misericórdia Ai Ai Não tem nem 30 minutos Nem 30 minutos Nem 30 minutos não tem Essa fatura é assim Ai Ó Mordeu Pegou Vamos pegar Pegou 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 Eu É É É É É É É Os caranguejos vão sair esse caranguejo vai sair quase esse caranguejo misericórdia o tamanho é assim chegou? vai subindo para cima e quem já viu subir para baixo? também gente, essa está sendo a nossa aventura no mangue vai voltar aqui, né? vai subir aí esse aqui pegou quatro de vez esse aqui é fartura fartura é assim bora, graças a Deus bora e aqui? e porra, sai da fora bora para lá para cair dos buracos, sai da fora antes de empurrar essa aí eita vida boa da porra olha o que está com linha aqui também os dois que vão ganhar o prêmio, mas com nem Cris não, o Cris está limpo, cara dois nas dois você está limpa, os corpos limpa nem que se fosse para os corpos não, peraí 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 não, porra simbela ci SWI não, 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 fica no QI pra tirar o carangueira a gente tem que simbela, quebra pegar a latinha bora toma